Hoje é meu aniversário e por isso vai ter bolo aqui no canal. Pra comemorar os meus 31 aninhos, a gente vai fazer um bolo de morango com creme chantilly. Do jeito que eu gosto e espero que vocês gostem também. A gente começa a receita pela massa, então já coloca seu forno pra pré-aquecer, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Em um recipiente você mistura a farinha de trigo e o fermento, passando tudo por uma peneira. E em um outro recipiente você bate a manteiga com o açúcar. Em seguida adiciona os ovos. Agora bate bem até que isso vire um creme fofo e mais claro. Em seguida você coloca o iogurte grego, a baunilha e mistura mais um pouco. Agora agrega a farinha de trigo com o fermento que você misturou lá no começo. Aqui é só misturar até que fique homogêneo, não precisa bater. Depois coloca numa forma untada e enfarinhada e leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos ou até que espetando o seu bolo com um palito ele saia limpo. Quando o bolo estiver assado, tira ele do forno e deixa esfriar completamente. E enquanto ele esfria, a gente pode adiantar a calda que vai servir pra molhar o nosso bolo. Então em uma panela você coloca a água, o açúcar e leva pro fogo até levantar a fervura e todo esse açúcar dissolver. Não precisa cozinhar nem caramelizar essa calda. A gente leva no fogo só pra dissolver o açúcar. Aliás, essa calda você pode usar pra molhar qualquer tipo de bolo que você quiser. Pro recheio você vai precisar de uma receita de creme de confeiteiro, que eu vou deixar aqui no card de como fazer, e 300 gramas de morango picado. Agora é só misturar as duas coisas, mas não esquece de separar alguns morangos bem bonitos pra você decorar o seu bolo no final. E se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa seu like aqui embaixo e aproveita pra me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links. Agora a gente vai fazer um chantilly que é pra cobrir o nosso bolo. Então em um recipiente você vai colocar o creme de leite fresco com açúcar de confeiteiro e baunilha. Agora é só bater até virar chantilly. Se você quiser, é claro que você pode usar uma batedeira pra fazer isso. Mas fica de olho, porque se você bater demais o creme de leite fresco, ele vira uma manteiga e não vai dar muito certo. Não vai ser muito legal pra cobrir o seu bolo com isso. Com todos os itens prontos, é só a gente montar o bolo. Primeiro a gente desenforma o bolo, nivela e abre ao meio. Molha com a calda. E coloca o recheio de creme com morango. Pra ajudar a rechear sem fazer muita bagunça, eu recoloquei o aro da minha forma. Se você tiver uma forma de fundo removível e quiser fazer o mesmo, ajuda. Cobre com a outra metade do bolo. E leva pro freezer por meia hora, pra que ele fique bem firme e o recheio não fique escapando pelas laterais. Depois é só cobrir com chantilly e decorar da maneira que você quiser. Espero que vocês tenham gostado do meu bolo de aniversário. Se gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixa seu comentário e me dá parabéns. Afinal, é meu aniversário. E se você fizer a receita pro seu aniversário, pro de alguém que você goste, tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca que eu vou adorar ver o bolo de vocês. Um beijo e até a próxima receita.